A fragilidade do governo no Congresso, em particular no Senado, porque houve um esforço, diferentemente do marco temporal, houve um esforço grande do governo para aprovar o nome do Flávio Dino, inclusive liberando ministros, como você mencionou, para ir lá votar. Até uma coisa curiosa, porque isso, todo mundo reclama, todo mundo diz que isso é um absurdo, onde já se viu, e todo mundo faz, vai ser ministro e depois licenciar para ir ali votar na pauta que interessa para o governo, é igual nos governos dos estados e nas prefeituras. Mas foi muito apertado, como você disse, talvez até mais apertado do que esperaria dado o esforço do governo. Agora, funcionou conforme esperado, os bolsonaristas fizeram aquele ciclo, falando de coisas que não têm cabimento nenhum. O Flávio Dino é uma pessoa com muita desenvoltura, respondeu tudo ali e passou. Inesperado, eu acho que houve duas coisas. Uma foi essa que você mencionou, daquele abraço do Zé Romoro, que foi uma... Enfim, os bolsonaristas ficaram super indignados, explodiram numa fúria e tal. Mas, olha, foi um ótimo exemplo de civilidade, de respeito à institucionalidade, e de uma... Enfim, compostura e respeito na conversa, por exemplo. Se o Moro votou ou não votou no dia, não é relevante. Mas é bom que assim seja, em vez de ser essa coisa sempre agressiva, em que você não tem adversário e só tem inimigo. Outra coisa inesperada e, na verdade, inacreditável, foi o presidente Lula dizer com muita felicidade e alegria que temos, finalmente, pela primeira vez, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. O que é espantoso, de várias maneiras. Primeiro que não é a verdade. O Dilu é até católico. Ele não pode dizer que é comunista nem porque é do PCdoB, é porque ele já sai do PCdoB. Mas o que é grave, o público não sabe direito o que significa comunista. Comunista no Brasil é uma pessoa má, desonesta, é um canalha, inclusive com toda essa propaganda anticomunista que o bolsonarismo faz. Comunismo nem existe mais há 30 anos, é uma coisa do século passado, é relevante. Mas agora vai aparecer um monte de memes, já está aparecendo em toda a Bolsa Espera, a bolha bolsonarista e de gente mais ou menos próxima que não é bolsonarista, vendo o presidente da República dizendo que tem um ministro comunista no Supremo, vai alimentar muito a narrativa do bolsonarismo, de que o Supremo é um partido de esquerda, que quer tomar o poder da ditadura do judiciário, e toda essa conversa que o bolsonarismo costuma praticar. É muito impressionante que a essa altura do campeonato, o Lula continue sendo analfabeto em comunicação digital e seja capaz de entregar esse tipo de arma tão eficiente para os adversários. É realmente espantoso.